Olá malta, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um weekly vlog. Para quem não sabe o que é um weekly vlog é basicamente um vlog durante esta semana. Versão quarentena, obviamente. Isto está complicado. O que é que eu vou fazer hoje? Basicamente não muita coisa porque eu também não tenho feito muita coisa mas vou ter que ver se arrumbo como vocês podem ver. Muita coisa a acontecer aqui, aqui, aqui e pronto tenho que arrumar né? Por isso venham comigo. Então maltinha, então, em todas as ações do dia, não é muita coisa mas queres contar uma coisa que estou super entusiasmado porque eu já tinha mas eu posso ir. Então, não é que recupei porque não consegui recuperar mas fiz de novo e agora tenho um Insta de estudos. Por que não mais trabalho para uma pessoa? Não, mas agora é sério, eu tenho um Insta de estudos. Estou um bocadinho desismado porque também já estive lá fazendo uns testes com fazer Stories. Tipo, deitar umas coisas bonitinhas. Também já tenho uma foto. Tive ali na cama que agora está com uma colcha. Tipo, vocês não sei se sabem mas acho que no Room Tour eu mostrei isso. que eu tinha a colcha cinzenta só que eu não toquei, tipo, virei a colcha ao contrário, simplesmente. Vou-vos tentar mostrar. E fiquei com esta cor aqui de colcha, que é assim mais um beige. E acho que ficou super bonito na foto porque o resumo era amarelo. Nada a ver mas tipo... Ai, não tinha o dedo à frente. Mas acho que ficou bonito. Enfim. Mais coisas. Saí o vídeo novo. Saí o Homem Dia. De momento são dois minutos para as cinco. Mas já... Saí o vídeo novo é sobre a minha coleção de casacos. Não sei se se interessa a todos. Mas... Eu sei que o vídeo por acaso ficou super G. Não é que tenha dado muito trabalho a editar. Mas também não foi um bocadinho. Tipo, mete o vídeo, mete a intro e envia. Não. Não. De tipo fazer uns cortes e isso. Mas também não estou a queixar porque eu gosto de editar. Às vezes há vídeos que demora mais. Há vídeos que demora menos. Mas... Nada assim muito especial. Mas pronto. Saí o vídeo. Vão lá ver. Com certeza que... Quando este vídeo sair já tem muitos mais vídeos. Porque... Eu já tenho alguns planeados. Então... Quando este sair já... Este vídeo já descarta um bocadinho mais para baixo. Mas... Por isso... Vão ver o vídeo se ainda não viram. Vejam os outros se ainda não viram. É... Basicamente é isso. É... É... Muito mais a dizer. Eu... Por acaso... Eu vou ser sincero. Eu estou aqui a ver o vídeo. É... Está aqui. É... Por quê? Só para ter certeza que eu não publiquei tipo... Algo... Mal. Porque eu ia fazer uns stories e descobri que apaguei o vídeo errado. Que inteligência e ridículo. E até o momento de ter publicado este vídeo que estava mal. Então estou tipo a vê-lo. Para ver se está tudo ok. Mas até agora está tudo como é planeado. Por isso... Acho que não há nenhum problema. Malta... Estes dias... Tipo... Esta semana... Eu não sei se falo muito com vocês. Falo pouco. Porque eu também não quero que o vídeo fique tipo com uma meia hora. Ah... Eu acho que isso seria um exagero. E ao mesmo tempo... Não quero tipo... Falar uma vez por dia. Mas ao mesmo tempo não quero estar a falar só por falar. Estão-me a entender, não é? E... Eu não faço nada de interessante nesta quarentena. Simplesmente fico aqui parado. Ver vídeos no YouTube. Já nem Netflix tenho. Ah... Porque eu estava com os 30 dias de casa. E acabaram... Eu acho que me esqueci. Fiquei barato. Isto porque... O... Coisa não era meu. Era uma amiga minha. E ela tipo... Meio que me emprestou a conta. Ah... E eu... Que ele acabou dia 17. É dia 19. E eu fui lá. Tipo... Boa da esperança. Tipo... Uau... Vou ver a minha série. Que já há muito tempo não vejo. Já tinha acabado. Aquilo de nada a conta foi inspirado aí. Eu mandei-lhe um áudio. Mas um áudio. Não a chorar. Mas eu fingi que estava a chorar. Eu juro. E me deu bem. Boa graça. Eu pá... Eu caguei-me a rir quando ouvi o áudio de novo. Eu já fiquei muito triste. Tipo... Não fiquei tipo... Ah... De Netflix. Mas... Tá... Eu curti a Netflix. Polícia... Os meus dias não são... Nada de interessante. Por isso eu não sei bem o que é que eu vos vou mostrar. Eu não faço exercício físico aqui em casa. Eu não vou tipo... Não sei. Eu não faço comidas nada de especial para vos mostrar. Eu basicamente como um santo. Ou seriás com iogurte. Ou seriás com iogurte. Ou... Com leite. Ah... Não faço nada de especial. Malta. Então não... Consigo tipo dizer... Olha... Agora eu vou gravar e eu vou fazer não sei o quê. Porque... Eu não faço, né? E... Não vou estar a mentir no sentido em dizer que vou fazer e depois... Ah... Esqueci-me de gravar. Não. Não me esqueci. Simplesmente não fiz. Ah... Por isso malta... Eu não sei como é que vai correr este weekly vlog. Mas... Espero que tenha conteúdo suficiente. Portanto... Vocês estão a ver... É porque... Correu bem. Espero que eu. Enfim... Eu vou ficar aqui a ver uns vídeos no YouTube. Já falo melhor com vocês. Tá bom? Já falo melhor com vocês. Malta. Eu comecei tipo... Eu fui buscar comida. Eu vou já mesmo contar. Eu fui buscar comida e pensei assim... Eu vou gravar porque... Não é que o... Coisa tivesse... Eu estou com os dados. Mas assim não. Calma. Mas o que eu estava a dizer... Tipo... Eu fui buscar comida. Não é? E pensei... Ah... Vou gravar. Eu vou mostrar porque... Tipo... Nem toda a gente tem esta ideia. E a banda bom... Esqueci-me. Comecei a comer. Comecei a comer. Comecei a comer. Estava a ver um direto ainda por cima. Ah... E esqueci-me completamente. De tipo... Mostrar-vos. Mas pronto. Basicamente é o quê? Cereais. Por exemplo eu como chocapique. Não sei se com outro qual caráter fica bem. Mas pronto. Chocapique marca continente. Ah... Aí eu... Por que 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 eu faço isto com a língua? Mas pronto. Eu comi chocapique com leite. E é uma coisa que sabe-me super bem. Tipo... Não... Não é mais saudável. Mas... É bom. Que é... Que é... Pôr chocolate em pó. Ah... A minha considerada é-me pôr os cereais aquecidos. Mas o meu microondas está variado. Nesse que eu tenho microondas em casa. Ou seja... Ele estava lá na lojinha para arranjar. Ah... E de momento não dá para ir a lojinha para pescar. Porque a lojinha está fechada. Então... Não consegui aquecidos cereais. Mas aquilo é muito bom. Malta, experimentem. Se tiver chocapique em casa, experimentem. E se tiver chocolate em pó, experimentem. Porque aquilo é realmente muito bom. Outra coisa que eu gosto muito também. Cereais com iogurte. Mas eu por exemplo. Experimente com chocapique. E já não gostei tanto. Eu gosto é com aqueles tipo fitness. Oh... Não precisa dizer da marca fitness. Não é? Acho que é fitness que se diz. Pode ser tipo... Cereais mesmo normais. Tipo... Ai... Eu comprava da marca Lidl. Ah... E a bonda mesma. Com iogurte natural. Tipo... Mesmo sem açúcar. Se vocês não conseguiam comer sem açúcar. Se for chover mal. Porque a minha antes sabia mal. Mas não sei porquê comecei-me a pituar. Mas se for chover mal. Tipo... Metam açúcar. Compre com açúcar. Ou compre natural e metam açúcar. Eu gosto de ter açúcar. Ah... E misturem cereais com iogurte. Ah... Pode ser... Pode ficar com um aspecto que não é lá muito agradável. Mas é bastante bom. Acredito. Malta. Era isto. Eu queria vos partilhar o que estive a comer. Ya... Vida de youtuber. Ah... Enfim. Está um sol. Malta. São... Eu não sei o que horas são. Eu não sei para mais... Sete. Seis e meia. Sete. Está um sol de verão. Já teve a chover potes. Tipo... Abril águas mil. Como se costuma dizer. Mas... Enfim. Malta. Né. Agora é que veio sol. A fim da tarde. Também. Como se tivesse sol durante o dia. Ou fosse algum lado. Ah... Enfim. Malta. Eu depois vou falando com vocês. Lá está. Foi aquilo que eu expliquei a perto. Mas não quero ficar a falar muito tempo. Nada de interesse. Depois este vídeo vai ficar com meia hora. E eu sei que ninguém vai ver a meia hora. Nem sei se alguém vai tipo... Vai ver lá em baixo a dizer. 35 minutos. Se alguém sequer vai clicar no vídeo. Por isso... Vão ficar lá. Vá. Até já. Olá pessoal. Sejam bem vindos para mais um dia. Neste vlog. Então. Hoje é terça-feira. Atualmente são 10h20. E eu acordei há mais ou menos uma hora. Ah... Estou vestido com a roupa ontem. Porque... Eu até estava cheio de sono. À noite. Eu nem vesti pijama. Deitei-me só. Ah... E pronto. Isto aconteceu. Fiquei com a roupa de ontem. Então. Agora de planos que eu tenho para esta manhã. Como eu já vos disse. Eu não faço praticamente nada. Durante esta quarentena. Não tenho assim uma coisa específica que eu faça. Então. Não sei o que é que eu vou fazer. Mas por acaso. Se eu fizer alguma coisa assim de muito interesse. Eu já vos mostro. Tá bom? Então malta. Eu acho que já falei isto aqui no canal. Eu já toquei de roupa. Já me vestia. Eu acho que já falei isto aqui no canal. Mas não. Tenho a certeza. Porque queria ontem. Não sei se ontem os que iria falar. Mas. Eu criei um studygram. Ah... Vão lá a seguir. É o. É o. Branco. Underscore. Study. E pá. Estive aqui a fazer umas fotos. E eu vou vos mostrar o que é que eu tive a fazer. Então. Eu basicamente estive aqui com os meus cadernos. Tudo o que é. Cadernos. Recargas. Discos. Tudo. O que é DAC. Para fazer o post. Espero ter conseguido mostrando. Enfim. E então. Eu por acaso fiquei bem da contente. Com uma situação. É que. Eu publiquei uma foto. A primeira foto. É um resumo que eu fiz de biologia. Sobre a célula e a composição química. Se não me engano. Foi um resumo amarelo. Ficou bem da bonita. Eu por acaso gostei bem do resultado. E o que é que aconteceu. Eu identifiquei a Staples. Porque usei uma folha do caderno de discos deles. E não é que eles foram andar like. Ai gente. Eu fiquei bem da contente. Tipo. Não. Eu não sei se a Staples é assim. Mas eu conheço muitos sítios. Tipo. Tu identificas. Eles até podem ver. Mas. Não. Como é que esquecem um bocado. Cagam no assunto. Eu não sei muito bem. Mas a Staples é like. Eu fiquei tipo. Uau. Porque eu realmente gosto muito da Staples. Há coisas que eles têm muito boas. E há coisas que eles têm mais ou menos. Né. Mas pronto. Eu vou sempre. Caso sempre. Comprei material. Ou na Staples ou no continente. É sempre nesses dois sítios. O ano passado foi diferente. Porque eu fui a uma papelaria específica. Comprei todo o meu material. Mas. Por exemplo. Caderno. Feito a Staples. Recarga. Tipo. Sem ser tipo canetas. E isso. Olha. Estou de vir do continente. A mochila é da primarca. E os cadernos. E isso. Tudo são dos Staples. Por isso. Por isso que eu vos digo. Eu vou quase sempre a Staples. Ao continente. Eu fiquei bem contente por. A Staples. Tipo. Ter-me dado like. Ok. Não é no meu Insta normal. Onde tenho mais gente. Onde eu consegui divulgar. Se calhar. Mais. Mas. É um Insta de estudos. A primeira foto. E eles deram like. Eu juro. Eu posso até exagiar. Se calhar eles fazem isso com toda a gente. Eu não sei. Mas. Eu fiquei bem contente. Malta. Eu juro. Enfim. Já tenho mais uma foto. Uma foto. E dois vídeos. Porque. Já. Agora que eles me notaram. Eu quero. Eu quero lhes mostrar. Que eu realmente. Gosto. Da Staples. E que não foi só porque sim. E também. Eu queria. Mostrar o caderno. Porque. No nosso Instagram. Eu tenho ideia. De ter-se. Muita. Muita. Coisa. Sobre. Então. Faz sentido. Que os primeiros posts. Seja. Sobre o caderno. Assim. Já. Mais ou menos. Vão. As pessoas. Que me vão seguindo. Vão entrando. Vão vendo. Que tem o caderno. E depois. Vão perceber. Mais ou menos. O ritmo. Porque. É que ele tem toda uma sequência. Né. De fazer um vídeo. No canal. Sobre o caderno. Não se preocupem. Só que. Eu acho que. Agora. Não é o melhor momento. Se calhar. Tipo. De atualizações. A seguir. Sobre o meu. Mebrezi. Já. Eu comprei. Já. Enfim. Ah. Depois. Quando eu fizer o caderno. Eu mostro-vos tudo. Tanto. Que eu até. Fiz umas coisinhas. Meio. A parte. Do caderno. Ah. Furei mesmo. Não foi com furador. Eu não tenho furador. Ok. É bem mais rápido. Mas. Eu tenho lá. Uma técnica. Para furar. Então. Eu depois mostro-vos. E acho que é isto. Malta. Ah. Eu ficava. Vou tentar arranjar. Qualquer coisa. Para comer. Porque são. Eu não sei que horas são. Eu acho que quando está. Não. Quando está a formar. Não dá para ver. Se põe umas onze. Uns e meia. Podem ver que eu nunca sei as quantas anos. Eu já não sei. Tipo num dia normal. Imagina. Agora eu estou quarentena. Agora eu estou quarentena. Eu nunca sei as quantas anos. Não sei que dia é hoje. Porque eu sei que é dia vinte e um. Pô. Quando eu fui dia vinte. E aconteceu uma coisa. E eu decolhei a data. Acho que hoje é dia vinte e um. É vinte e um. Hoje é dia vinte e um. Mas. Por exemplo. Olha. Eu não sei. Nunca sei as quantas anos. Às vezes olho para as horas. Eu digo assim. Ainda. Às vezes olho para as horas. Eu digo já. Mas tipo. Eu não sei as quantas anos. Eu não tenho som de tempo. Eu sou pior com os cães. Enfim. Vou comer. É já. Bom dia pessoal. Então. Hoje é quarta-feira. De momento são. Quase dois da tarde. Ah. Ontem. Eu não falei mais nada com vocês. Porque. Lá está já expliquei. É para não. O vídeo não ficar muito grande. Mas. Pronto. Ontem. No meu studygram. Branca. Na sky study. Ah. Eu por acaso. Fiz mais um post. No caso. Mostrei toda a minha coleção. De stedulas. Tanto as canetas. De ponta fina. Com as de ponta grossa. Com as macadolhas. Mais umas coisas. Vocês podem ir lá ver. Eu estou um bocado. Coitado. Vocês podem ir lá ver. Ah. Tem um post. Mesmo. E depois tem um ITV. Porque. Eu lá expliquei um bocadinho lá nos estados. Mas. Como já passou um dia. E quando este vídeo saiu. Os estados já foram. Eu vou explicar. Tipo. Eu queria fazer. Tipo. Um post. Um post. E nos stories. Mostrar com mais pormenores. O que aconteceu. O vídeo ficou imenso. E eu não estava mesmo. Com paciência. Para estar a gravar a story. A story. Cada coisinha a seu tempo. Então. O que é que eu fiz. Pus o vídeo no ITV. Ah. Por isso. Temos um post. E um vídeo no ITV. Acho que é assim que se diz. Lá. Para vocês iam ver. Toda a minha coleção de stedulas. Mais pormenores. Onde é que eu arranjei. Onde é que eu comprei. Se me deram. Se não me deram. Está lá tudo. É tipo por cima. É um vídeo. Do YouTube. Nem no. Na hora de especial. Para isso. Malta. Passem por lá. Eu já disse. Banca. Na score study. Até já. Então. Pessoal. Neste momento. Eu estava a estudar. Se não me engano. Estava a estudar. Geologia. Vocês sabem que tipo. Eu já acabei. Né. Estou na matéria de Geologia. Pelo menos eu achava. Porque eu fiz o vídeo. Do dossier. Estuda. Mostrar-vos. Com pormenores. Só que eu depois. Descobri. Que me faltava uma matéria. Que era sobre o sistema solar. Então eu decidi fazer. Nesse caso. Eu. Se não me engano. Fiz a vermelho. Esse caneta. Eu nem sequer usei. Mas pronto. Eu acho que fiz a vermelho. O resumo ficou giro. Eu acabei por não vos mostrar o resultado final. Aí está a caneta. Eu acabei por não vos mostrar o resultado final. Mas eu acho que ficou giro na mesma. E pronto. Basicamente é isso. Então Malto. Eu quero aproveitar. Então. Então. Este tempinho. Para falar um bocadinho com vocês. Para começar. Eu ainda estou a editar. Mas. Eu acho que isto vai ser mesmo. O tempo final. O vídeo está com. Praticamente. 26 minutos. E eu quero pedir. Desculpa. Porque eu sei que há muita gente. Que não tem muita paciência. Para 26 minutos de vídeo. Mas. Ok. Pá. Vejam um bocado. Se gostarem. Continuem. Se não gostarem. Também. Há sempre um X. Lá em cima. E vocês podem sair. E. Não é que me agrada. Não vou vos obrigar. A assistir algo. Que vocês não querem. Também. Para não levar com hater. Há. Enfim. Mais. Há. Quero vos avisar também. Que. Hoje já é. Domingo. Mas. Não é propriamente domingo. Já é segunda. Da semana a seguir. Porque são. Se não me engano. 4 da manhã. Exato. São. 4 e 6 da manhã. E pão. Há. Há. Hoje é a segunda. E eu não gravei o fim de semana. Porque. Basicamente. Eu não tive muito bem. Tipo. Eu hoje domingo. Tive um bocadinho melhor. Mas. Mesmo assim. Não achei que agora. Do nada. Eu ia gravar um bocadinho de domingo. Só porque. Já me estava a sentir um bocadinho melhor. Não foi nada de preocupante. Simplesmente. Estão a ver. Aqueles dias em que nós estamos bem. Outros dias. Estamos assim. Que olhamos mais estranhos. A sentimos meio mal. Mais zangados com a vida. Não sei. Não sei. Não sei o que eu estou a dizer. Mas pronto. Pronto. Foi isso que me aconteceu. Eu estava mesmo. Não estava bem. Não sei se foi uma crise de ansiedade. Se foi nervosismo. Mas pronto. Eu não estava bem. E. Não amado se eu gravar. Porque. Apesar de achar muito mal. Aquele youtuber. Que passa a vida. A vida perfeita. Isso. Para mim. Não é. Bom. Mas. Ao mesmo tempo. Eu não quero gravar. Tanto mal. E. Não tanto disposto. Porque. Gravar por gravar. Eu já vos falei isso. Gravar por gravar. Não é algo que me agrade. Simplesmente. Não gosto. Mas pronto. Ah. E é basicamente isso. Que eu me queria desculpar. Pelos 26 minutos de vídeo. E queria me desculpar. Pelo. Não ter gravado. Nem no sábado. Nem no domingo. Como eu nunca. Cheguei a despedir. Eu despeço-me. Neste voice over. Apesar dele ainda demorar. Um bocadinho. A acabar. Eu vou me despedir. Já. Por isso. Se gostaram. Não se esqueçam. Deixar um like. Subscrever. Dizem nos comentários. O que é que acharam. Voltando a pedir desculpas. Por tudo. Nos próximos vídeos. Um beijinho. E tchau. 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 Tchau.